Uma guerra de bola de neve? Que demais! Bela desviada, Rocky! Cuidado pra não congelar, robô! Peraí, o que é isso? Robô? Rocky? Vocês têm que trabalhar juntos, se quiserem pará-lo! É hora da fusão! Robô Rocky é o resgate! Chega de aprontar, Zitron! Acabou sua graça! Ah, não! Ele se teletransportou e fugiu! Vocês lidam com ele mais tarde! Primeiro, vocês têm que ajudar o Walter! Vocês têm um plano, Robô Rocky? Entendi! Com o fogo dos reatores do seu foguete, dá pra derreter o gelo! Sim! Vocês conseguiram! O que foi, amiguinho? É melhor vocês segui-lo! Parece que o Zitron passou por aqui! É hora de ajudar os nossos amigos! Muito bom, pessoal! Agora, vamos achar o Zitron! Onde ele poderia estar, hein? Pequeno foguete? Não! Sensacional, Robô Rocky! Isso já foi longe demais, Zitron! Você vai pagar por isso! Uau! Que demais! O jogo começou! Isso mesmo, Robô Rocky! Não deixe ele de pegar! Claro! Se você pegar o Zitronic, ele não vai conseguir fazer mais nada! Um escudo! Boa ideia! Robô Rocky! Os seus pés! Os seus pés! Que demais! Um lança-chamas! Um lança-chamas! Um lança-chamas! Um lança-chamas! Um lança-chamas! Um lança-chamas! Muito bom! Quem sabe da próxima vez, Zitron? Você já está melhor, pequeno foguete? É, você tem sorte de ter esses reatores de fogo! Eu esqueci! Você ainda tem uma guerra de bola de neve para terminar! Tenha um ótimo dia, pessoal! Belas manobras! Pessoal, o Frank está com muita sede de ficar brincando aí! Ele precisa de um suco! Ah, não! O Frank vai cair nessas pedras! Ufa! Hora de pegar a sua bebida, Frank! Amber, você parece meio robótica! Está tudo bem? Para que serve esse xarope aí? Caramba! O xarope fez o Frank dormir no meio da rua! Espera aí! Aqui está a verdadeira Amber! O Zitron fez um clone do robô! Amber, não beba isso! O Zitron criou uma ambulância robô que está dando xarope para os carros dormirem! Pessoal, é hora da fusão! Isso vai acordá-lo, com certeza! Relaxa, Frank! O robô só estava tentando te acordar! O robô do Zitron te deu uma poção pra dormir! Acorda ela, robô! Ah, não! Hoje não é o seu dia de sorte, Frank! Desvia dele, Frank! O que você vai fazer agora, Frank? Nossa! O robô te pegou agora! A Amber enfim acordou, mas o Frank voltou a dormir! Amber, você tem um remédio pra acordar o Frank? Robô, é hora de parar o Zitron e o robô malvado dele! Robô! Outro robô está bem atrás de você! Pegue o controle remoto! Que pouso estranho, Zitron! Robô! Ele trocou o controle remoto! Onde o Zitron foi parar, hein? Nossa! É a poção pra dormir! Com quem você vai se fundir pra ficar acordado? O lançador de ataduras e a arma de comprimidos da Amber vão ajudar! Pegue uma pílula do kit de primeiros socorros pra se manter acordado! Legal! Funcionou na hora! O Zitron tá muito ocupado com o controle remoto! Essa é a sua chance, robô! No alvo! Bom trabalho, robô! Que divertido! Uou! Foi um baita de um salto, hein? Legal! Vamos jogar basquete! Vai, Marley! Isso é tão divertido! Zitron, você quer jogar com eles? Todo mundo tá te esperando, Zitron! Isso não é legal, Zitron! Ah, não! O Zitron pegou a bola de novo! O Zitron tá bancando o valentão! Robô! Booster! É hora de fundir! Aí está o Zitron! Ah, não! O Marley tá quase pousando no Barry! Ufa! O Barry tá são e salvo! O Zitron parece estar se divertindo! Robô! Eu acho que o Zitron quer uma partida com você! Belo arremesso! Zitron, isso é uma trapaça! Você tem que descongelar o robô! Marley, pega a bola, por favor! Hum, o Zitron congelou a bola! Ai, isso deve ter doído! Vamos pra última jogada! Marley, tá pronto? Nossa! Que demais! Pessoal, precisamos fazer uma cesta! O quê? Não! Chega de basquete no ar! É hora de se fundir, robô! Hum... Reforço do Marley nas costas, pernas e braços elásticos! Bela escolha! Bela escolha! Olha isso! Foi um duplo arremesso! Zitron, o que você tá fazendo? Vai, robô! Mostra pra ele do que você é feito! Mostra pra ele do que você é feito! Sexta! Boa! Perfeito! Um jogo justo é muito mais divertido! Um jogo justo é muito mais divertido!